A gente está acompanhando, você fez essa reportagem sobre a chegada dessa subvariante e hoje, nesse exato momento ali na Presidente Vargas, nós temos uma grande concentração de pessoas na manifestação em frente à sede do Exército, ao comando do Exército, que é o Comando Militar do Leste. Como está esta manifestação agora no Rio de Janeiro? As imagens mostram um número muito grande de pessoas concentradas em frente ao Palácio Duque de Caxias. Exatamente, William. Muitas pessoas que já chegaram bastante cedo aqui, em frente ao Comando Militar do Leste, aqui no centro, na Avenida Presidente Vargas, e também a gente tem a movimentação cada vez maior. A gente vai percebendo que, na medida que o tempo vai passando, mais famílias, muitas crianças, a gente vê idosos aqui também, já se preparando para fazer uma caminhada, como foi feito nos últimos dias, aqui na Avenida Presidente Vargas, a gente falou também sobre o outro evento que aconteceu no Comando Militar, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora a gente percebe aqui, muita gente chegando também e se colocando nos carros de som, o pessoal já está se posicionando aqui para fazer e dar a largada para o início da caminhada que está prevista para ser realizada da Cinelândia, aqui nas imediações da Avenida Presidente Vargas. Tem bastante sol aqui, viu, William? O que deve fazer com que essas pessoas aí permaneçam bastante tempo, como foi feito já nos últimos dias. Eu conversei com alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles têm dito que não devem sair aqui do local, como foi feito nos últimos dias. Eles vêm pedindo sobre a intervenção federal e dizem que a questão sobre o resultado das eleições não seria procedente. Bom, Matheus, a gente está observando as pessoas com guarda-chuva. Chegou a chover no Rio de Janeiro ou não? Não, agora o tempo aqui está com bastante sol. Na verdade, ontem uma chuva muito fraca, isso mais no final do dia, mas hoje já, início da manhã, o tempo começou já a melhorar. O momento aqui é de bastante sol, temperatura bem elevada, mas mesmo assim as pessoas seguem aqui acompanhando. É muita gente chegando a todo momento. Essas pessoas que já começavam vindo da Zona Sul em direção para cá, a gente viu uma movimentação já também em Copacabana. Essas pessoas já começaram a se direcionar para cá. Uma estrutura bem considerável aqui, William, foi montada. Muitos comerciantes também aqui, na venda da Presidente Vargas, a gente sabe que no domingo não é tão mais vazio aqui na parte central. Mas hoje a gente vê um cenário completamente diferente. Nesse momento ainda as pessoas estão aguardando, os carros de som aqui estão posicionados. As pessoas já cantaram por diversas vezes o hino nacional aqui no local e, ao que tudo indica, logo mais, esse carro de som deve sair aqui do local e percorrer a Avenida Presidente Vargas. Uma movimentação que só vem crescendo aqui, William. Bom, os senhores de toda a Rede Jovem Pan que chegaram agora, nós estamos conversando com o Matheus Coelzer, falando direto do Rio de Janeiro, falando da concentração dos manifestantes em frente ao Palácio Duca de Caxias no Comando Militar do Leste. Essa ocupação, ou melhor, essa manifestação aconteceu durante toda a semana, só que hoje, no domingo, a gente é possível ver um número grande de pessoas ocupando a Presidente Vargas. E a previsão de saída dos manifestantes seguindo para o ponto que já foi cenário de vários atos políticos, que é a Praça da Cinelândia, passando pela Presidente Vargas, pela, perdão, pela Rio Branco. E a Rio Branco hoje, já há um tempo, na verdade, ela está fechada para o trânsito de veículos somente numa parte. Matheus, a gente tem ideia do horário dessa manifestação, dessa caminhada até a Cinelândia? E outra pergunta, a previsão para essa mobilização de segunda-feira vai ter greve geral no Rio de Janeiro? Os manifestantes prometem isso? William, com todas as pessoas que eu conversei desde que eu cheguei aqui, falam que hoje vão permanecer, não devem sair daqui. O que, na verdade, eles querem e têm falado que devem fazer é justamente isso. Na medida em que as pessoas que não puderem ficar aqui, elas estariam e iriam intercalar. Um grupo de pessoas permaneceria aqui porque amanhã, o que tudo indica, com as pessoas que eu conversei aqui, as manifestações, os protestos vão continuar aqui no centro da cidade. Há uma expectativa que possa acontecer também na Vila Militar, isso em Deodoro, como nós mostramos que aconteceu nessa semana. Sobre o que você questionava a respeito dessa caminhada, que deve começar, não se tem uma data, nenhum horário, nenhum horário ainda citado por parte da organização aqui. Mas, ao que tudo indica, é esperada ainda a chegada de mais pessoas aqui no local, que chegam, como eu falei, a todo momento, para que, na sequência, possa se dar início, então, aos protestos aqui, às manifestações. Como eu falei, é muita gente, há um reforço também bastante considerável aqui no policiamento, a Polícia Militar segue desde cedo aqui. Algumas vias nas adjacências aqui, muito próximos também, foram interrompidas, não há passagem de veículos, justamente para facilitar quem está aqui na Avenida Presidente Vargas. Por enquanto, ainda não se tem o início, né? As pessoas já estão aqui, de fato, com a bandeira do Brasil, vestidas de verde e amarelo, mas a caminhada, de fato, aqui na Avenida Presidente Vargas ainda não começou. As pessoas estão chegando a todo momento, e a gente segue aqui acompanhando até o início, quando as pessoas vão comentar, então, de fato, falarem aqui. Bom, lembrando que ontem chegou um comboio muito grande de caminhões na região de Cuiabá. A gente está acompanhando também, mostramos imagens de Rondonópolis aqui para os senhores, e a manifestação vai ganhando corpo neste domingo. Ainda não dá para passar, confirmar com os senhores a informação a respeito da greve, dessa suposta greve que começou a ser organizada, principalmente, a partir das 5 horas de sexta-feira. Mas nós vamos atualizando, através do jornalismo da Jovem Pan News, todas as informações em relação a essas mobilizações. Não sabemos se os caminhoneiros vão parar as estradas amanhã. Existe uma determinação para a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, intervir nessas situações, com previsão de multa para aquele que bloquear a rodovia. Nós vamos atualizando, de acordo com a chegada das informações aqui na Jovem Pan. Agora nós vamos...